Bem-vindo a Toca Livros! Neste vídeo, você vai ouvir um pouquinho deste grande audiolivro. Antes de continuar, inscreva-se neste canal e deixe seu like! Toca Livros apresenta Madre Teresa, Amor Maior Não Há Universo dos Livros Narrado por Isabel Celano Madre Teresa atraiu a atenção de todo mundo, não só por ser uma grande escritora ou teóloga, mas por ser uma pessoa de notável compaixão e franqueza. Por um lado, atendeu o chamado de sua vocação, despertada a princípio pelo desejo interior de entrar para um convento, depois colocando o trabalho de sua vida clara e exclusivamente a serviço dos pobres. Por ser também vulnerável, ela sente o sofrimento do mundo, dos velhos e dos muito jovens, e dos que estão no meio. Pelas reflexões íntimas publicadas neste livro, descobrimos alguns dos segredos dessa pessoa, reconhecida publicamente tanto pela frágil compreensão física, como pela grandeza de espírito, que se detém para cuidar precisamente daqueles que o mundo em geral ignora. Com seu cristianismo bastante particular, sua visão espiritualizada, seus métodos de oração e a figura inspiradora de Jesus, mantém elevado seu espírito pessoal e sua compaixão ilimitada. Para a Madre Teresa, aparentemente o hábito mantido ao longo de toda a vida no sentido de aquietar o ego por meio da oração, levou à experiência vibrante e ao desenvolvimento, e uma personalidade muito rica. Em vez de evitar o sofrimento, ela procura aproximar-se dele. Em vez de tentar superar a morte heroicamente, segundo o estilo da moderna filosofia médica ocidental, ela encontra sua atenção no estado emocional e no sentido da vida da pessoa em seus últimos minutos. Ela é também extremamente atenta aos sentimentos das crianças, um sinal muito forte, em minha opinião, de uma pessoa iniciada nos caminhos da alma. Na vida e nas palavras de Madre Teresa, encontramos a alma da religião no sentido de que sua fé é inseparável de sua compaixão, e sua compaixão jamais está desassociada de seu comportamento. Muitos descrevem Madre Teresa como uma rara santa viva. Gosto desse sentimento. Precisamos de santos assim como precisamos de algumas palavras antigas, como pecado, graça, fé e mal. Antigamente, podíamos refletir a respeito de nossas experiências filosóficas e teologicamente. Atualmente, reduzimos toda a análise de nossa situação ao psicológico, sociológico e político. Essas formas de pensar reducionistas tornam a experiência mais limitada e superficial, ao mesmo tempo que nos dão a ilusão de que, se pudéssemos nos tornar absolutamente assépticos, estaríamos livres de problemas. Madre Teresa não fala ou trabalha dentro de parâmetros sociais e científico tão limitados. A oração e a dedicação ainda são muito importantes para ela, e é aí que ela encontra seus valores e a obra de sua vida. Ao pensarmos em Madre Teresa como uma santa, é possível pensar também que jamais conseguiríamos seguir seu exemplo. Mas as reflexões presentes neste livro poderão nos mostrar como ela diz que todos podemos ser santos. Não sem nossas imperfeições e tolices, não sem nossa necessidade de reconhecer nossas falhas diariamente, mas ainda assim dedicados à comunidade de pessoas, especialmente aos aflitos, que compõem nossa família, nossa vizinhança e nosso mundo. Você acabou de escutar o trailer deste audiolivro. Gostou? Continue conosco e escute 10% de todo o conteúdo deste livro. Só não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever, hein? Desejamos mais horas de audiolivros para você! E tenha uma boa história! Trefácio Madre Teresa atraiu a atenção de todo mundo, não só por ser uma grande escritora ou teóloga, mas por ser uma pessoa de notável compaixão e franqueza. Por um lado, atendeu o chamado de sua vocação, despertada a princípio pelo desejo interior de entrar para um convento, depois colocando o trabalho de sua vida clara e exclusivamente a serviço dos pobres, e então criando sua própria comunidade religiosa. Por ser também vulnerável, ela sente o sofrimento do mundo, dos velhos e dos muito jovens, e dos que estão no meio. Ela sabe muito bem o que significa empatia e também conhece a profundidade do pathos. Pelas reflexões íntimas publicadas neste livro, descobrimos alguns dos segredos dessa pessoa, reconhecida publicamente tanto pela frágil compreensão física como pela grandeza de espírito, que se detém para cuidar precisamente daqueles que o mundo em geral ignora. Com seu cristianismo bastante particular, sua visão espiritualizada, seus métodos de oração e a figura inspiradora de Jesus, com ela nos diz, mantém elevado seu espírito pessoal e sua compaixão ilimitada. Para um leitor moderno e sofisticado, algumas de suas ideias e sua linguagem em especial, sua religiosidade, podem parecer ingênuas e desnecessariamente abnegadas. Quando leio seus pensamentos, minhas lembranças são transportadas para a escola primária, quando as freiras nos ensinavam a mortificar o corpo e os sentimentos. Mas, na verdade, existe sabedoria na busca para encontrar maneiras de silenciar a vida agitada e diminuir a preocupação consigo mesmo. Para a Madre Teresa, aparentemente, o hábito mantido ao longo de toda a vida no sentido de aquietar o ego por meio da oração levou à experiência vibrante e ao desenvolvimento e uma personalidade muito rica. A psicologia moderna ainda precisa descobrir o que as religiões ensinam há milênios, que o distanciamento do ego conduz à descoberta da alma. Ao leitor, as palavras de Madre Teresa procuro ouvi-las não como palavras ingênuas, e sim sofisticadas, de uma forma amplamente desconhecida pelo gosto moderno. Em vez de evitar o sofrimento, ela procura aproximar-se dele. Em vez de tentar superar a morte heroicamente, segundo o estilo da moderna filosofia médica ocidental, ela encontra sua atenção no estado emocional e no sentido da vida da pessoa em seus últimos minutos. Ela é também extremamente atenta aos sentimentos das crianças, um sinal muito forte, em minha opinião, de uma pessoa iniciada nos caminhos da alma. No jargão da psicologia moderna, o insight, a autoconsciência e o trabalhar a própria vida são fundamentais para o projeto do eu. No entanto, Madre Teresa poderia ensinar algumas coisas aos psicólogos, como quando conto a história de uma mulher que passou por uma profunda transformação pessoal, quando, seguindo os sábios conselhos de Madre Teresa, passou a gastar menos dinheiro com roupas. Sob a fé descomplicada e a honestidade pessoal de Madre Teresa, há tempos um conhecimento sutil das motivações humanas. Alguns leitores podem considerar a fé cristã de Madre Teresa apresentada tão francamente com a linguagem do amor e da oração. Um obstáculo. Somos cercados diariamente por uma religião ansiosa, defensiva e proselitista, a ponto de muitos considerarem a religião institucionalizada. Repugnante. A esses leitores sugiro que esqueçam certos significados literais e infantilizados, que, por ventura, possam atribuir a linguagem teóloga e ouçam a mensagem desafiadora que Madre Teresa, evidentemente, sente em sua fé. Posso ler os escritores de um budista tentando me persuadir a enxergar a natureza de Buda em um animal da mesma maneira como posso ser convencido por Madre Teresa a enxergar Jesus em um morimbundo ou o corpo místico de Cristo na comunidade do gênero humano. Frequentemente, a religião é vista e vivida como uma atividade puramente espiritual, às vezes como um exercício mental de crença e explicação. Na vida e nas palavras de Madre Teresa, encontramos a alma da religião no sentido de que sua fé é inseparável de sua compaixão. E sua compaixão jamais está desassociada de seu comportamento. Em uma religião puramente espiritual, o seguidor pode confessar crenças intolerantes e ruidosamente. Não vejo muito trabalho pelos pobres e doentes entre aqueles que gostariam que adotássemos suas crenças. Quando a religião é uma grande parte mental, as atitudes espirituais podem nunca se traduzir em ações e compaixão na comunidade mundial. O que não está presente nas palavras apaixonadas de Madre Teresa é qualquer tentativa de nos converter às suas crenças. Ela simplesmente descreve sua fé intensa e nos fala de seu trabalho com os pobres e os doentes. Sua história certamente não tem a pretensão de nos convencer de suas convicções religiosas. Pelo contrário, simplesmente demonstram como os seres humanos, quando recebem as formas mais básicas de amor e atenção, encontram uma transformação significativa e descobrem sua humanidade, dignidade e, pelo menos, a felicidade momentânea. Muitos descrevem Madre Teresa como uma rara santa viva. Gosto desse sentimento. Precisamos de santos assim como precisamos de algumas palavras antigas, como pecado, graça, fé e mal. Antigamente, podíamos refletir a respeito de nossas experiências filosóficas e teologicamente. Atualmente, reduzimos toda a análise de nossa situação ao psicológico, sociológico e político. Essas formas de pensar reducionistas tornam a experiência mais limitada e superficial, ao mesmo tempo que nos dão a ilusão de que, se pudéssemos nos tornar absolutamente assépticos, estaríamos livres de problemas. Madre Teresa não fala ou trabalha dentro de parâmetros sociais e científico tão limitados. A oração e a dedicação ainda são muito importantes para ela e é aí que ela encontra seus valores e a obra de sua vida. Ao pensarmos em Madre Teresa como uma santa, é possível pensar também que jamais conseguiríamos seguir seu exemplo, mas as reflexões presentes neste livro poderão nos mostrar como ela diz que todos podemos ser santos. Não sem nossas imperfeições e tolices, não sem nossa necessidade de reconhecer nossas falhas diariamente, mas ainda assim dedicados à comunidade de pessoas, especialmente aos aflitos, que compõem nossa família, nossa vizinhança e nosso mundo. Thomas More Sobre a oração A oração está em todas as coisas, em todos os gestos. Madre Teresa Por que dormes? Levantai-vos, orai. Jesus aos discípulos, no Gênesis Lucas 22, 46 Acho que não há quem precise da ajuda e da graça de Deus tanto quanto eu. Às vezes me sinto tão fraca e impotente. Acho que é por isso que Deus me usa. Por não poder contar com minha própria força, conto com Ele 24 horas por dia. Se o dia tivesse mais horas, eu também precisaria de Sua ajuda e graça nessas horas. Todos nós devemos nos apegar a Deus por meio da oração. Meu segredo é muito simples. Eu rezo. Por meio da oração, eu me torno uma no amor em Cristo. Percebo que rezar para Ele é amá-lo. Na verdade, existe apenas uma oração verdadeira, apenas uma oração substancial, o próprio Cristo. Existe apenas uma voz que se ergue acima da face da terra, a voz de Cristo. A oração perfeita não é constituída por muitas palavras, mas pelo afervor do desejo que eleva o coração a Jesus. Goste de rezar. Sinta a necessidade de rezar durante o dia. A oração amplia o coração até poder conter a dádiva do próprio Deus. Pergunte e busque, e seu coração ficará grande o bastante para recebê-lo e mantê-lo como o seu. Queremos tanto rezar direito e não conseguimos. Ficamos desanimados e desistimos. Se quisermos rezar melhor, devemos rezar mais. Deus admite o fracasso, mas não quer o desânimo. Ele quer que sejamos mais parecidos com as crianças, que sejamos mais humildes, mais gratos na oração, que nos lembremos de que todos nós pertencemos ao corpo místico de Cristo, que está sempre rezando. Precisamos nos ajudar uns aos outros em nossas orações. Vamos libertar nossa mente. Não vamos fazer orações longas, cumpridas, mas orações curtas e cheias de amor. Vamos rezar em nome daqueles que não rezam. Vamos nos lembrar de que, se quisermos ser capazes de amar, devemos ser capazes de rezar. A oração que vem da mente e do coração é chamada de oração mental. Não devemos esquecer jamais que estamos ligados à perfeição e devemos buscá-la incessantemente. A prática da oração mental diária é necessária para alcançar esse objetivo, por ser o sopro de vida para a nossa alma. Sem ela, a santidade é impossível. Somente pela oração mental e a leitura espiritual é que podemos cultivar o dom da oração. A oração mental é estimulada pela simplicidade, isto é, o esquecimento de nós mesmos, pela transcendência do corpo e dos nossos sentidos e pelas frequentes aspirações que alimentam nossas orações. Ao fazer a oração mental, diz São João Maria Vianney, Na oração verbal, falamos com Deus. Na oração mental, Ele fala conosco. É assim que o próprio Deus se derrama sobre nós. Nossas orações devem ser palavras ardentes, saindo da fornalha de corações cheios de amor. Em suas orações, fale com Deus de maneira muito reverente e cheia de confiança. Não fique atrás, nem corra para a frente. Não grite, não fique em silêncio, mas com grande doçura, devotamente, com simplicidade natural, sem qualquer afetação, ofereça seu louvor a Deus com toda a sua alma e seu coração. Ao menos uma vez, deixe que o amor de Deus tome posse total e absoluta de seu coração. Deixe que se torne uma espécie de segunda natureza do seu coração. Não deixe que seu coração se oponha à sua entrada. Deixe que se espalhe continuamente para aumentar esse amor por Deus, procurando agradá-lo em todas as coisas e não lhe recusando nada. Deixe que aceite tudo o que aconteça, como se lhe fosse dado por sua mão. Permita que tenha a firme determinação de jamais cometer qualquer falha deliberada e conscientemente ou, se falhar, que seja humilde e se levante de novo de uma vez. Tal coração irá rezar continuamente. As pessoas estão sedentas pela palavra de Deus que lhes dará a paz, a unidade, a alegria. Mas você não pode dar o que não tem. Por isso, é necessário aprofundar sua vida de orações. Seja sincero em suas orações, sinceridade, humildade e você só adquire humildade aceitando humilhações. Tudo o que já foi dito a respeito da humildade não é suficiente para lhe ensinar humildade. Tudo o que você já leu a respeito da humildade não é suficiente para lhe ensinar humildade. Você só aprende humildade aceitando humilhações e você irá se deparar com a humilhação ao longo de toda a sua vida. A maior humilhação é saber que você não é nada e isso você descobre ao se defrontar com Deus na oração. Muitas vezes, um olhar profundo e fervoroso para Cristo é a melhor oração. Eu olho para Ele e Ele olha para mim. Quando fica cara a cara com Deus, você não pode deixar de ver que não é nada, que não tem nada. É difícil rezar se você não sabe como rezar, mas devemos nos ajudar a rezar. A primeira coisa a fazer é recorrer ao silêncio. Não podemos nos colocar diretamente na presença de Deus se não praticarmos o silêncio interno e o externo. O silêncio interior é muito difícil, mas precisamos nos esforçar. No silêncio, encontraremos uma nova energia e a verdadeira unidade. A energia de Deus será nossa para fazer todas as coisas bem feitas e assim será a unidade dos nossos pensamentos com os pensamentos Dele. A unidade das nossas orações com as orações Dele. A unidade das nossas ações com as ações Dele. Da nossa vida com a vida Dele. A unidade é o fruto da oração, da humildade, do amor. No silêncio do coração, Deus nos fala. Se você olhar para Deus na oração e no silêncio, Deus falará com você e então você saberá que não é nada. Somente quando você se der conta da sua nulidade, do seu vazio, é que Deus poderá preenchê-lo com Ele mesmo. As almas de oração são almas de grande silêncio. O silêncio nos dá uma nova perspectiva sobre tudo. Precisamos do silêncio para poder tocar a nossa alma. O mais importante não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e diz por meio de nós. Nesse silêncio, Ele nos ouve, Ele fala com nossa alma e aí ouviremos Sua voz. Ouça em silêncio, porque se o seu coração estiver cheio de outras coisas, você não conseguirá ouvir a voz de Deus. Mas quando você estiver ouvindo a voz de Deus, na quietude de seu coração, então seu coração estará pleno de Deus. Isso exigirá muito sacrifício. Mas se realmente tivermos a intenção de rezar e quisermos rezar, devemos estar preparados agora. Esses são apenas os primeiros passos para a oração. Mas se nunca dermos os primeiros passos, com determinação jamais chegaremos ao último, a presença de Deus. Isto é o que precisamos aprender desde o início, ouvir a voz de Deus em nosso coração e então no silêncio do nosso coração, Deus nos fala, então na plenitude de nosso coração, porque Ele está pleno de Deus, pleno de amor, pleno de compaixão, pleno de fé, sua boca falará. Lembre-se de que antes de falar é necessário ouvir e só depois da plenitude do seu coração você fala e Deus ouve. Os contemplativos e as setas de todas as idades e religiões buscarão Deus no silêncio e na solidão do deserto, da floresta e da montanha. O próprio Jesus passou 40 dias no deserto e nas montanhas em comunhão com o Pai durante muitas horas no silêncio da noite. Nós também somos chamados ocasionalmente e nos recolhemos em silêncio profundo e em solidão com Deus, tanto com comunidade como pessoalmente. A estarmos sozinhos com Ele, não com nossos livros, pensamentos e lembranças, mas completamente despojados de tudo para mergulharmos amorosamente em Sua presença, calados, vazios, imóveis, esperando. Não podemos encontrar Deus no barulho e na agitação. A natureza, as árvores, as flores e a grama crescem em silêncio. As estrelas, a lua e o sol se movem em silêncio. O essencial não é o que dizemos, mas o que Deus nos diz e o que Ele diz aos outros por intermédio de nós. No silêncio, Ele nos ouve. No silêncio, Ele fala com a nossa alma. No silêncio, nos é concedido o privilégio de ouvir Sua voz. Silêncio dos nossos olhos, silêncio dos nossos ouvidos, silêncio da nossa boca, silêncio da nossa mente. No silêncio do nosso coração, Deus falará. O silêncio do coração é necessário para que você possa ouvir a voz de Deus em toda parte, ao fechar a porta na pessoa que precisa de você, nos pássaros que cantam, nas flores, nos animais. Se tivermos cuidado com o silêncio, será fácil rezar. Há tanta conversa, tanta repetição, tanta contação de histórias em palavras e por escrito. Nossa vida de oração sofre muito porque nosso coração não está em silêncio. Devo ter mais cuidado para manter o silêncio do meu coração, pois no silêncio do meu coração posso ouvir Suas palavras de conforto e da plenitude do meu coração. Posso confortar Jesus à maneira angustiante dos pobres. A verdadeira oração é a união com Deus, uma união tão vital quanto a da videira com o ramo, imagem que Jesus nos mostra no evangelho de João. Precisamos da oração, precisamos dessa união para produzir bons frutos. Os frutos são o que produzimos com nossas mãos, sejam eles alimentos, roupas, dinheiro, sejam outra coisa. Tudo isso é fruto da nossa união com Deus. Precisamos de uma vida de oração, de pobreza e de sacrifício para fazer isso com amor. Sacrifício e oração se complementam. Não existe oração sem sacrifício e não há sacrifício sem oração. A vida de Deus neste mundo transcorreu em íntima comunhão com seu Pai. Precisamos nos fazer o mesmo. Vamos caminhar ao lado dele. Precisamos dar a Cristo uma chance para fazer uso de nós, para sermos sua palavra e sua obra, compartilhar seu alimento e suas roupas no mundo de hoje. Se não irradiarmos a luz de Cristo ao nosso redor, a sensação de escuridão que prevalece no mundo irá crescer. Somos chamados a amar o mundo. E Deus amou tanto o mundo que nos deu Jesus. Hoje, Ele ama tanto o mundo que criou a mim e a você para sermos seu amor, sua compaixão, sua presença mediante uma vida de oração de sacrifício, de toda entrega a Deus. A resposta que Deus lhe pede é que seja contemplativo. Se acolhermos a palavra de Jesus, somos todos contemplativos no coração do mundo, pois se tivermos fé, estaremos permanentemente em sua presença. Por meio da contemplação, a alma retira diretamente do coração de Deus as graças que a vida ativa deve distribuir. Nossa vida deve estar conectada com o Cristo vivo em nós. Se não vivermos na presença de Deus, não podemos prosseguir. O que é contemplação? Viver a vida de Jesus. Isso é o que eu penso. Amar Jesus, viver sua vida em nós, viver nossa vida em sua vida. Isso é contemplação. Devemos ter um coração limpo para poder enxergar, sem inveja, raiva, discórdia e principalmente falta de caridade. Para mim, contemplação não é ficar trancado em um lugar escuro, mas permitir que Jesus viva sua paixão, seu amor, sua humildade em nós, rezando conosco, estando conosco e santificando por intermédio de nós. Nossa contemplação é nossa vida. Não é uma questão de fazer, mas de ser. É o Espírito Santo de posse do nosso Espírito, soprando em nós a plenitude de Deus, nós enviando para toda criação como sua mensagem pessoal de amor. Não devemos perder nosso tempo em busca de experiências extraordinárias em nossa vida de contemplação, mas viver pela fé pura, sempre atentos e prontos para a sua vinda, realizando nossas tarefas do dia a dia com devoção e amor extraordinário. Nossa vida de contemplação é simplesmente perceber a presença constante de Deus e seu amor por nós, até mesmo nas menores coisas da vida, estar constantemente disponível para Ele, amando-o com todo o nosso coração, com toda nossa mente, toda nossa alma e toda nossa força, não importa de que maneira Ele se aproxime de nós. Sua mente e seu coração se voltam para Jesus assim que você acorda. Isso é oração, voltar sua mente e seu coração para Deus. A oração é a própria vida da comunhão, da união com Cristo. Por isso, a oração é tão necessária quanto o ar, quanto o sangue em nosso corpo, como tudo o que nos mantém vivos para a graça de Deus. Orar generosamente não basta, é preciso rezar com devoção, com fervor e piedade, rezar com perseverança e com muito amor. Se não rezarmos, nossa presença não terá poder algum, nossas palavras não terão poder algum. É preciso que todos rezem para melhor executarmos a obra de Deus e para podermos saber em todos os momentos de nossa vida que estamos completamente disponíveis para Ele. Devemos fazer todos os esforços para estarmos na presença de Deus, para vermos Deus em todas as pessoas que encontramos, para vivermos nossa oração ao longo de todo o dia. O conhecimento do próprio eu nos coloca de joelhos e é muito necessário para o amor, pois o conhecimento de Deus produz amor e o conhecimento do eu produz humildade. O conhecimento do eu é uma coisa muito importante em nossa vida. Como disse Santo Agostinho, satisfazei-vos primeiro e só então sereis capazes de dar aos outros. O conhecimento do eu também é uma salvaguarda contra o orgulho, principalmente quando você está diante de tentações. O maior erro que você pode cometer é acreditar que é forte demais para criar uma tentação. Coloque o dedo na fogueira e queimará o dedo. Por isso, precisamos atravessar a fogueira. As tentações são permitidas por Deus. A única coisa que precisamos fazer é nos recusarmos a ceder. A oração para ser fecunda deve vir do coração e deve ser capaz de tocar o coração de Deus. Veja como Jesus ensinou seus discípulos a rezar. Acredito que cada vez que dizemos Pai Nosso, Deus olha para as suas mãos onde fomos gravados por Ele. Eu te gravei na palma da minha mão. Isaías 49,16 Ele olha para as suas mãos e nos vê ali. Como são maravilhosos o amor e a ternura de Deus. Se rezarmos o Pai Nosso e o vivermos plenamente, seremos santificados. Está tudo aí. Deus, eu mesmo, meu vizinho, se perdoarmos, então poderemos ser santificados e poderemos rezar. Tudo isso vem de um coração humilde e dessa maneira saberemos como amar a Deus, amar o eu e amar o nosso vizinho. Isso não é complicado e ainda assim complicamos tanto a nossa vida com tantas coisas. Só uma coisa conta, sermos humildes, rezarmos. Quanto mais rezarmos, tanto melhor iremos rezar. Uma criança não tem dificuldade para expressar seus pensamentos com palavras simples que dizem tanto. Jesus disse a Nicodemus, torne-se uma criança. Se rezarmos segundo o Evangelho, permitiremos que Cristo cresça dentro de nós. Por isso, reze amorosamente como as crianças com um sincero desejo de amar e tornar amando aquele que não é amado. Todas as nossas palavras serão inúteis se não vierem de dentro de nós. As palavras que não oferecem a luz de Cristo aumentam a escuridão. Hoje, mais do que nunca, precisamos rezar pela luz para conhecer a vontade de Deus, pelo amor para aceitar a vontade de Deus, pela maneira de fazer a vontade de Deus. Para mim, a oração significa me lançar do coração em direção a Deus. Um grito de amor agradecido do cume da alegria ou da vala do desespero. É uma força imensa, sobrenatural, que abre meu coração e me aproxima de Jesus, Santa Teresinha do Menino Jesus. Por isso vos digo, tudo o que pedirdes na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Jesus Marcos 11, 24 Você acabou de escutar um pouco deste audiolivro. Para escutar este audiolivro completo, acesse tocalivros.com ou baixe o aplicativo da Toca Livros. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir nossos vídeos. Toda semana um título novo para você escutar. Desejamos mais horas de audiolivros para você. Até a próxima história!